O Tandré foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras no Parque Antártico. Então, quer dizer, se o Palmeiras tivesse um time um pouquinho melhor, poderia ter sido ele campeão. Tem em 2005 o Paulista de Jundiaí, ou até o São Caetano ali, que ganha o Campeonato Paulista em 2004. Então, assim, são situações que a gente, trazendo para os dias de hoje, como que a gente faz para não correr esse risco, para se manter nas cabeças? É óbvio que você não vai ganhar tudo. Mas, pelo menos, um campeonato grande, e quando eu falo grande, eu não me refiro ao Paulista, é claro que eu quero que o Palmeiras ganhe o Paulista, ou é Libertadores, ou Copa do Brasil e Brasileiro. E você não vai ganhar campeonato grande se você tiver opções de banco, como o Soler destacou, quatro jogadores no banco. Você precisa de opções. Você tem que dar o 4-4-2, que o Facincani sempre defende, que o Palmeiras tem que ter. Podemos jogar em 4-3-3, mas nada me tira da cabeça, que o Palmeiras deixou de ganhar o Campeonato Mundial, porque quando a gente trocou, a gente botou o Navarro. Será que se fosse um jogador diferente, na hora que o Palmeiras empata com o Chelsea, o Chelsea morre no jogo, e você estava lá assistindo o jogo, acredito que a sua percepção deve ser a mesma que a minha, que o Chelsea ali parou quando o Palmeiras empata, ali era para matar o jogo. E por que a gente não matou o jogo? Porque a gente tinha Navarro como centroavante. Então, o Palmeiras tem que ser mais audacioso, o gol custa caro, a saída de bola com qualidade custa caro, tem que investir. Porque o quanto traz em retorno uma boa contratação, mais títulos, mais torcedores, mais molecada querendo torcer para o Palmeiras, consumindo mais Palmeiras. O Palmeiras não pode perder essa oportunidade. Está com um time bom, não estou reclamando, não estou olhando para o chat com alguém dizendo que está tudo ruim, não está tudo ruim. Está tudo bom, mas pode ser melhorado. Eu acho que o Palmeiras perdeu algumas oportunidades de mercado, perdeu algumas oportunidades de mercado e tem que se mover, tem que ser mais agressivo para a gente manter na cabeça ali, disputando e levar alguma coisa grande esse ano de novo. É, e no mais, parece que nós, quando falam assim, a mídia, nós temos um poder absurdo de assim, nós estamos reclamando e aí por isso o Palmeiras vai correr atrás de alguém meio que desesperadamente. Não, quem está pedindo é o Abel Ferreira, não é o Marcos Costa, não é o Facincani, não é o Thiago, não é o Arthur Passos, não é o Soler, não é o Marcão, não é o Neander, não é a Fabi, não é a Rubinha, é o Abel Ferreira. Claro que nós queremos, mas quem está aí pedindo, meio que exigindo e sempre dá uma cutucada ali é o próprio Abel Ferreira. Aí o Guilherme também colocou que ele acredita nos outros e tal. Pô, a gente também acredita em Luiz Guilherme e tal, mas a longo prazo, cara. Não dá para a gente depositar a nossa confiança. O Luiz Guilherme não conseguiu jogar como titular o Sul-Americano Sub-20 porque ele sentiu o peso também. E é extremamente natural, ele fez 17 anos. Ele era para disputar, não esse, o próximo, quando ele ia ter 19. Então é isso, ainda é muito precoce, é pouquíssima coisa que esses caras estão vivendo, até mesmo na categoria Sub-20, eles são muito novos. Então é normal também eles sentirem. Esses caras são para ser a cereja do bolo. Para, pô, você está com o time encaixadinho e aí no jogo que está 2x0 entrou o Luiz Guilherme. Todo mundo vai levantar e vai bater palma para o moleque, talvez ele vai fazer o gol. Se ele fizer o gol vai ser do caralho. Se ele não fizer, pô, legal, mas o Luiz Guilherme entrou, olha que legal, mais um que está chegando. Então é isso, não tem que cair esse peso nas costas desses caras, porque são crianças. O Luiz Guilherme não pode nem ir de carro e treinar. O Hendrik não pode ir de carro e treinar porque é contra a lei, porque eles não têm nem idade para isso. Acabou o jogo, os caras vão amanhã, sábado da noite, acabou o jogo, os caras vão tomar uma breja, vamos? O Hendrik, eu não posso tomar um Guaraná, tomar uma Coca, pedir um suco. O cara não pode nem fazer isso, não pode nem poder brindar com os caras ali uma biritinha. Então é isso, os caras são muito novos ainda, então não pode pôr o peso em cima deles. Assim como vai na última geração, quando o Neymar subiu, esse cara tinha respaldo no Santos, o Santos não era essa várzea que é hoje. Então, pô, quando ele subiu tinha um Dracena para segurar a bronca, tinha um Durval para segurar a bronca, tinha um Léo, tinha muita gente ali que era experiente, tinha um Elano. Então é isso, para você subir esses caras com qualidade, você também tem que ter alguém que vai dar respaldo para eles. Não adianta só falar pô, mas tem esse, pô, o cara foi eleito isso, pô, o cara jogou para cacete. Olha o Juan Ribeiro, artilheiro da Copinha, foi jogar na Letônia. Por que não conseguiu arrumar nenhum time na Série B? Talvez ninguém tivesse interesse no futebol dele. Essa é a questão. é muito novo, é muito precoce, é tudo muito recente para esses caras. O Juan Ribeiro, ano passado, ele estava no Ibrachina, time da Moca ali, dos empresários, e agora ele volta e consegue jogar bem uma copinha e vai jogar na Letônia. O que a Letônia pode oferecer para ele? Talvez nada. Talvez lá ele amadureça e volte um jogador mais maduro, não para o Palmeiras, mas para o cenário do futebol profissional. Essa é a questão. A base é complemento, a base não pode ser solução. Se ela se transformar em solução, vai ser um ou outro que é extremamente diferente ou que está vivendo um momento espetacular. Mas jamais ela tem que ser a solução. Talvez a solução financeira, porque aí são os jogadores mais caros. Os clubes europeus, visto o Ender, que vão pagar muito mais para ter um garoto jovem e tirar qualquer possibilidade de algum rival batalhar e brigar por esse cara no mercado. Então aí sim, pode ser uma situação financeira. Mas dentro de campo, esses caras têm que ser olhados de outro jeito. Não é para... Ah, pô, mas por que não testa o Pedro Lima? Cara, ele ficou um mês de férias depois da Copinha, está voltando agora. Então ele perdeu um pouco de ritmo de jogo do Sub-20, já vai jogar o cara no profissional? Pedro Lima é para entrar décima rodada de Campeonato Brasileiro, entrar na boa, pegar um Atlético Goianiense no Allianz Parque, Palmeiras ganhando o jogo, pegar um Havaí da vida, pegar coisa assim, até ele amadurecer. E quando no segundo turno precisar, o Abel vai falar, ó, filhão, está vendo os caras do outro lado? É o nosso maior rival. Você vai entrar e vai precisar fazer isso. Você consegue? Consigo. E aí entrar com maturidade. Não dá só para falar, pô, mas esses caras estão jogando bem na base. A base é para formar. No profissional, você tem que terminar essa formação. São caras muito jovens ainda. E não dá para só esperar da base o resultado no profissional, porque isso não vai dar certo.